Muito bem, agora que a gente já sabe como é que baixa as aulas do Khan Academy, estamos aqui no Khan Academy, vamos procurar as aulas de Computer Science, de computação para a gente usar, vamos ver se está aqui, não, matemática não, Science, muito bem, Computer Science, muito bem, clicou, ele já levou a gente para lá, vamos começar com esse daqui, introdução ao programas e tipos de variáveis, depois a gente vai pular esse aqui, que esse aqui não precisamos fazer não, que é a lista em Python, depois nós vamos fazer uns loops em Python, depois nós vamos fazer o while em Python, depois nós vamos brincar um pouco com o strings, e aí quem sabe se der tempo vamos escrever uma função fatorial simples, muito bem, mas como eu não tinha certeza se a gente ia ter internet, por via das dúvidas, é melhor a gente já aprender no outro vídeo como que baixa, não só os vídeos para assistir localmente, mas também as legendas para o português, vai saber, se você está no ônibus e não tem internet, já vai estudando. Bom, então eu já baixei tudo isso aqui, está localmente na minha máquina, vamos dar um Ctrl Alt T para abrir um terminal, esses vídeos eu coloquei em CD barra, qual era o nome do diretório mesmo? Era Cursos, muito bem, Cursos, e dentro do diretório Cursos tinha um subdiretório que se chama CD Khan Academy, muito bom, vamos dar um LS para ver se está tudo lá mesmo, LS, lista os arquivos, está aqui, eu abaixei o 1, o 2, o 3, até o 10, bom, mas nós vamos fazer só o primeiro hoje, os vídeos em formato MP4 e as legendas em formato SRT, muito bem, então tá bom. O programinha que a gente estava usando para visualizar os vídeos, a gente sempre chamou pelo menu, que nem a gente faz estilo Windows assim, mas agora eu queria usar o terminal, né, e o nome dele é Totem, o nome do programinha que a gente está usando é Totem, então vamos chamar ele Totem, Totem, espaço, nome do arquivo é esse aqui, 01, introdução, aperta Tab, ele completa, que maravilha, então vamos chamar o Totem, no arquivo 01, introduction, blá blá blá, pronto, MP4, vamos lá, muito bem. O que eu quero fazer nesse vídeo é realmente apenas expôs-te e te introduz-te à ideia de que um programa de computação é, o inglês não vai dar, quer dizer, tá, mas vai saber, então vamos lá, vamos colocar aqui a legenda, viu, subtitles, selecionar os subtitles, A gente está no vídeo de introdução, muito bem. Muito bem. Peraí, peraí, calma, vamos começar de novo, vamos fazer tela cheia, muito bem, ou não, vamos fazer tela cheia, não, vamos deixar assim, vamos lá. O que eu quero fazer nesse vídeo é realmente apenas expôs-te e te introduz-te à ideia de mesmo o que um programa de computação é. E, por caso, você quer seguir, e eu recomendo que você faça isso, porque a verdadeira forma de aprender a ciência de computação é realmente lidar com as coisas você mesmo. É isso aí, o que a gente aprendeu a fazer. Esse negócio é de windows, a gente não fazendo windows, estou usando Linux, mas vai ter um equivalente. É, nós vamos fazer Python 2 mesmo, Python 2. É isso aí, vamos lá. O que é legal sobre isso é que nós podemos escrever o programa de computação aqui. E, realmente, nós estamos editando textos em uma file. É tudo isso. É um set de instruções. E o computador vai começar, para a parte da parte, no topo de esta file, e vai lá e vai lá e vai ler os instruções, mas você vai ver depois que há formas de dizer o computador para ir para a partir de instruções, para ir para a partir de instruções de computadoras. Mas com isso, nós vamos escrevermos uma simples programação. E, enquanto nós vamos fazer isso, nós vamos nos expôrermos para algumas das coreas que existem dentro da computadoras. Então, uma das principais de computadoras. Então, uma das principais de computadoras. Então, uma das principais de computadoras é uma expressão. Então, 3. E, assim, então, let me just write print, print, 3, plus 7. Então, nós estamos literalmente vai dar 3, plus 7, e printe. E está passando a print function, que vem com Python e, e i'll daí, tipo, print, 3, plus 7. E, então, nós vamos save esta file. Então, isso está literalmente, se vocês tiverem que, se você pensar, em um commando aqui nas frontas, print 3, plus 7. E, então, vamos fazer outra command, então você pode ver que é que vai lá para o topo. E, então, vamos colocar outra, print, print 2, minus 1, and then let's do print, let's do print, this is a chunk of text, chunk of text, and let's see what this computer program right here is going to do, so let me save it, so let me save it, I've saved it as the file testarea.py, .py signifies that it is a Python file, and now let me run the program, and what's nice about these development environments, these IDE integrated development environments, is that you can kind of type and run your program at the same place, and also color code your text, you can see what's a function, what's not a function, the different data types, let's just run this program to see what happens. . 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 onde a gente vai rodar o Python propriamente dito, vou botar esse aqui mais para baixo vai ficar parecido com o do cara muito bem, esse aqui eu vou abrir mais para cá, muito bem então tá bom, então o que foi que ele fez mesmo? vamos voltar aqui muito bem tá, peraí print ó, também fica colorido as cores são diferentes, mas também fica o colorido, print 3 mais 7 print 2 menos 1 print o que é que tá escrito? this is a chunk of text muito bom, só isso salvar, save salvei o teste.pi agora vamos rodar no Python o Python do Linux não é igual ao Python do Windows que ele tá usando, ele tá usando o tal do IDE é um sistema integrado onde ele escreve o programa aqui em cima e aqui embaixo ele já executa a gente aqui tá fazendo separado eu tô escrevendo o programinha que ele tá passando pra gente num arquivo de texto qualquer, num editor de texto comum se bem que ele não é tão comum assim ele até percebeu nossa, existem várias outras linguagens que ele conhece aqui nossa, olha só não sei o que que são metade nossa, tem Java ele já deve colorir direitinho de acordo com a linguagem que você tá escrevendo como a gente já colocou que era teste.py ele já sacou que é Python já colocou com as cores adequadas não são as mesmas cores aqui mas no princípio ele já percebeu o que que é um string o que que é função o que que é número então tá eu salvei esse arquivinho agora no Linux é simples também pra rodar o Python basta vir aqui na linha de comando escrever Python Python espaço o nome do programa que se chama teste.py muito bem vamos apertar enter e ver o que acontece nossa, igualzinho do cara que bom 10, 1 e this is a chunk of test muito bem então a gente pode continuar a lição vamos voltar lá onde que a gente parou mesmo? aqui por aqui então vai this computer program right here is going to do so let me save it so let me save it I've saved it as the file testarea.py tells the that's .py signifies that it is a Python file and now let me run the program and what's nice about these development environments these IDE integrated development environments is that you can kind of type and run your programs at the same place and also color code and you can see what's the function was not a function the different data types we'll talk more about data types in the future but let's just run this program and see what happens so there we go we ran it so it printed 10 then it printed 1 then it printed this is a chunk of text so it did exactly and it did it in the order it started up here it printed it evaluated 3 plus 7 as equal to 10 and then it printed it and it printed 10 here then it printed 2 minus 1 then it did that there and then it printed this is a chunk of text now one thing I want to introduce you to fairly early on is the idea of data types so even when you saw this example you might have had the gut feeling that look there's something kind of different about a 3 or a 2 or a 1 or a 7 and this chunk of text this is a number I can kind of just you know I feel like I can just kind of add numbers they're representing they're representing some type of quantity while this over here is representing well it's representing a chunk of text and your intuition would be right these are different data types the 3's and the 7's and the 1's these are numeric literals and in this particular case they are integers and you can and this right over here this is actually a string which is a word you'll hear a lot in computer science it's really referring to a string of characters and in python we can actually ask it what are the types of these things so you can pass them to the function type and so now it should print the type of 3 plus 7 not just 10 so let's try that and I'll just print 2 minus 1 to just show you the difference and then I'll print the type the type of this chunk of text the type of this chunk of text and so let's save it I'll just type ctrl s that's a shortcut to save this and then I'll try to run this program so there you go it evaluated this statement it's evaluated it starts on the inner parentheses 3 plus 7 is 10 then it tries to take the type of 10 which is a type int and then it prints that type int and you see it right here it says type int int is short for integer then it says print 2 minus 1 it does that on this line it prints 1 and then it prints the type of this whole thing right over here so instead of printing it itself it just printed its type and its type is a string now the next thing I want to introduce you to as we just fiddle our way experimenting with programs is the idea of a variable because one of the things is we're going to want to kind of store these things in different places and as we'll learn in future videos in Python it's more of like we want to have labels on these things and the labels can change but let's see or we can put them in different types of labels so let's write a completely different program over here and I'll do it using variables so let's and what's cool about Python or some people don't like it is you can put any type of you can put any type of data in any type of variable so you can say A A is equal to 3 3 plus 5 and then we can say B is equal to 3 mais 5 A times A A times A minus A minus 1 and then you can say C is equal to C is equal to maybe A times B A times B and then you can have something like and then I'll put some space here just to make it look a little bit just to make it a little bit cleaner não precisa não todo mundo entendeu C is equal to A times B and then we can say let's print let's print C let's print C and so if you want you can go ahead and try to figure out what C is going to look like or we can just run this program so let's run the program first and then we can go back and see that it actually is the right thing so I'm just going to save this espera aí espera aí deixa eu fazer também ué acho que não é aqui que estava estava aqui vamos ver A igual a 3 mais 5 B igual a A vezes A menos A menos 1 depois C igual a A vezes B e depois finalmente print C para a gente ver como é que ficou vamos salvar muito bem vamos vir aqui na telinha de baixo para a gente rodar vamos rodar antes dele para ver o que vai acontecer vamos ver se o dele está certo mesmo dou um CTRL L para limpar a tela dou de novo um Python digita Python espaço como que era o nome do programa é o teste.py muito bem apertar Enter e 440 só isso bom vamos ver se está certo mesmo vamos voltar no dele aqui vamos ver pelo menos está igual então o label A vai referir a 8 então qualquer lugar no programa até que nós reivindamos A qualquer vez que você use A vai dizer A é 8 A é referir a 8 então quando você vai lá aqui e nós definiremos B vai dizer ok A times A e ele usa order of operations so in order of operations você faz a multiplicação primeiro e então A times especialmente quando você compare com a subtração então A times A vai ser 64 e então nós temos 64 primeiro eu explica depois primeiro eu explico depois que dá menos 8 é 56 menos 1 é 55 então B é 55 e então C é vai ser A que é 8 times 55 e 8 times 55 é 440 muito bom muito bom e então talvez você define essas coisas e você quer ver o que acontece quando você tem diferentes A e você pode experimentar isso e você pode mudar o que acontece aqui para os diferentes A então talvez a é igual a negativo 6 agora vamos fazer a igual a menos 6 só isso que ele mudou então vamos salvar de novo salvei vamos vir aqui embaixo se eu dou uma setinha para cima ele mostra a última coisa que foi digitada para não ter que digitar tudo de novo né python teste teste.py entra menos 246 será vamos voltar no vídeo vou voltar no vídeo dar play aqui para ver se vai dar igual acho que tem que estar igual né não é ver você vai vir e vai e vai e vai referir a o que eles definem a referir e vai se você obtém essa resposta aqui agora se os programas fossem um monte de comandos que você sempre vai direto você não poder fazer coisas interessantes e assim para fazer coisas interessantes você vai começar a ver coisas como loops e a conditional loop é something like let's do it like this so if so I'll just leave that stuff over there and we'll say if if a if a is less than zero if a is less than zero maybe we will print we will print c and if or else else print print let's print otherwise we'll print c minus otherwise we will print c minus a so this is interesting and you might already have a gut for what's going to happen here but let's save it and it's amazing how much you can get done with just these conditionals so this is saying if a is less than zero do this otherwise if a is not less than zero do this over here so notice we're not just going to go straight down depending on whether a is less than zero or not it's going to either execute this line or it's going to execute this line and the way that Python knew to only execute this line if a is less than zero is it's indented here and it's part of this clause and the way it knows that the new clause is forming it's within this else clause and if you want to do something else after this regardless of whether a is less than zero or not you just take it out of the clause by getting rid of the indentation so now we can just print we are done with the program actually let's add some other stuff in this clause so let's print let's print here a is less than zero so notice this is not going to be evaluated we have this inside of a string so it's going to print that thing and then over here we'll say print print a is not less than zero so this is an interesting program let's just run it now então peraí 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 pausa vamos 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 fazer então vamos ver se if a menor do que zero dois pontos para identificar então dá um tab para ficar indentado para ir mais para lá print ok a is less than zero tá o que mais print sei lá print c muito bem acabou acabou aí se ele não entrar nesse if porque se for maior do que a então não entra nesse if else dois pontos and print a is not less than zero ops zero quer dizer a não é menor do que zero maravilha enter o que mais que ele faz então print c menos a acabou não tinha mais alguma coisa print gente we are done acabou muito bem vamos ver se funciona mesmo vamos ver se o programa do cara funciona deixa eu apertar mais um pouco aqui senão não vai dar para ver tudo ops não vai dar para ver na tela muito bem vamos ver se funciona mesmo salvar rodar aqui de novo então voltou aqui nessa telinha de baixo setinha para cima para não ter que digitar tudo de novo python teste ah it's less than zero é porque era a igual a menos seis então voltou a ser deixa eu testar outra coisa aqui e se fosse sei lá vamos botar um que seja maior que zero trinta e cinco trinta e cinco save vamos rodar de novo agora aqui vamos rodar de novo aqui embaixo setinha para cima para não ter que digitar de novo enter a não é menor do que zero quator treinta e um mil quinhentos e oitenta é c menos a que é sei lá que valor que é esse bom enfim acabei de inventar também vamos voltar para o vídeo vamos voltar aqui para a aula foi a primeira vez que a gente fez aqui foi a primeira vez que a gente fez aqui foi a primeira vez que a gente fez aqui so it shows that we're inside of this clause it then it so it printed this then it printed c which is negative 246 it does not execute this because this needed to be executed only if a is not less than zero but then it breaks out of that clause e it prints this no matter what. We are done with the program. And let's just change A to try to see if we can get this other clause. Let's make A greater than zero. So let's make A equal to nine. And now let's run the program. Now let's run the program. And so there, A is nine. So it says, is A less than zero? Well, nine is less than zero, so it's not going to execute this. It's going to go to the else clause. And so it's going to print A is not less than zero, which it will go over here. Then it printed C minus A. It printed C minus A, which is 630. Then it breaks out that clause, and regardless of whether A is less than zero or not, it prints. We are done with the program. Que beleza! Muito bom! Isso foi fácil, hein? Esse foi o primeiro vídeo. Foi bem tranquilo. Deixa eu salvar aqui pra gente guardar isso. Vamos fazer mais desse, hein? Isso foi fácil. Estamos aprendendo a escrever programas básicos em Python.